Música Baby Ruth, Lee Gray, Willie Macy, Hank Aaron, Reg Jackson, Peter Rose As crianças de 7 a 70 anos sabem as estatísticas tanto quanto os nomes Um cachorro quente por favor Um cachorro quente saindo, aqui está Aqui está Obrigada De nada Pois se o jogo de beisebol é o nosso passatempo nacional, os jogadores certamente são nossos ídolos nacionais É isso aí, Shell E não há um jogador mais famoso do que um batedor homenageado por um colunista esportivo chamado Ernest Taylor Jr. A localização é Mudville, a época foi há muito tempo O nome do batedor era Casey Todos conhecem por Casey o Batedor Então, até depois do jogo No blue skies Smiling at me Nothing but blue skies Do I see Bluebirds singing a song Nothing but bluebirds Bem, pra vocês que acabam de sintonizar, o placar continua empatado 4x4 e não parece que esta chuva vai parar tão cedo Que belo jogo tem pra vocês Você é tão previsível, Joe Sim, as pequenas gotas caem em cascata até o solo como uma sinfonia lavando nosso espírito, mesmo que esta prejudique o gramado Nada como uma chuva para inspirar esse poeta Já que temos tempo pra conversar agora, por que não paramos um pouco? Façamos uma pausa, certo Joe? Para contarmos aos fãs um capítulo da grande história do beisebol Beisebol Esta é a história, Joe, do homem que salvou o jogo do beisebol e o tornou o esporte que amamos hoje O nome do homem era Casey Frank Me dá um tempo, Ernie Só você mesmo Certo, vou te contar como tudo começou Numa pequena cidade chamada Mudville E era o longo e quente verão de 1888 Você estava lá, não é? Mudville era como qualquer outra cidade com uma fábrica que crescia como erva daninha após a revolução industrial Só que em Mudville não se fazia aço ou ferro ou lata Lá se fazia barro, eles tinham até o museu do barro A maior fábrica da cidade era Mudville Mudacle Eles faziam cadeiras de barro, sofás de barro, lâmpadas de barro Tudo que há em uma casa moderna poderia ser feito de barro O homem responsável pela companhia era um cara chamado Big Jim Undercrawl Ou como ele era conhecido na cidade como Boss Undercrawl Ou às vezes Boss Big Jim Undercrawl Mas independente do seu nome, ele não era um homem gentil Ele era o tipo de pessoa que venderia a própria mãe e cobraria a mais pra fazer a entrega Homens, vamos mudar o jeito de fazer negócios por aqui Vamos despedir todos os trabalhadores da fábrica E vamos instalar máquinas automáticas de forjar barro O que pensam disso? É uma excelente ideia, senhor Que ele é de seu idiota? Fique quieto! Mas isso me traz um pequeno problema Estas máquinas produzem um lixo desagradável como efeito colateral Um subproduto chamado Lodo Agora, diferente do Lodo que aparece em reuniões de família Este daqui é mais difícil de se desfazer dele Então, vamos precisar de um lugar para despejo Após ter considerado várias de vossas casas Eu decidi pela seguinte alternativa Smile Bem, a casa branca é... O mapa! É claro, o mapa, o mapa, o mapa Saia do meu caminho Este é o estádio de Mudville A casa do Mudville Hawks O pior time de beisebol deste país A dona do estádio é a viúva Bleacher Que fez um acordo para vendê-lo para mim Por 500 dólares Isto não será problema algum A não ser que o velho morra antes de vendê-lo Alguma pergunta? Sim, sim, sim Com licença, senhor O estádio de beisebol de Mudville é o único no planeta Onde todos os times vão jogar E se o senhor torná-lo em um depósito de lodo Onde as pessoas vão jogar beisebol? Em nenhum lugar Isso mesmo, seu imbecil Ninguém assiste a esses jogos mesmo A não ser alguns perdedores e degenerados Entendeu? E nem mesmo eles fazem questão do estádio Sabem o que eu penso do beisebol? Eu acho que o beisebol deveria ser um remédio para dormir Para aqueles que têm insônia Qualquer idiota que queira bater em uma bola esquisita Usando um pedaço de pau Deveria ir para um hospício É isso que eu acho O que vocês acham? Um hospício? Sim, um hospício Um hospício Um hospício Estava na sua infância ainda Ele ainda nem tinha nascido Mal poderia chamá-lo de beisebol Nesta fase Seja lá como se chamava Era difícil de gostar Veja aqueles caras Nossa, que esporte idiota Então por que você vem aqui todos os dias? Somente porque minha casa pegou fogo Fiquei entre vir aqui ou dormir perto dos trilhos Deveria ter ido para os trilhos Espere para vir, Charlie Beisebol é um grande jogo Um dia ele será uma epidemia nacional Certo, Slider? Vamos, rapazes! Vamos jogar! Vamos! Batam nessa bola o mais forte que puderem! Mais forte mesmo! Vamos, rapazes! Joguem-na para o outro lado da cerca! Olá a todos novamente Ernie Taylor lhes fala Pela rede de telégrafos de Mudville E eu sou o Joe Taylor O braço direito de Ernie Lhes trazendo um jogo emocionante Dos Mudville Hugs Ação garantida A febre do beisebol Experimente Não é tão chato quanto parece Bem, o resultado não é dos melhores Para o time de Mudville no dia de hoje O placar está 324 a 2 E ainda resta mais um tempo George, você acha que o velho vai me deixar jogar hoje? Eu não sei, Casey Ele não te põe no jogo há 3 anos Mas o jogo de hoje já está perdido Pode ser o seu dia de sorte Não, não, não! Isso é ruim! Isso é ruim! Isso é bom, Casey Isso é bom, isso é bom! Nossa senhora, eu gosto mesmo desse esporte Mas estou sentado nesse banco há tanto tempo que minhas calças ficaram grudadas nele Se quer que ele te ponha no jogo, Casey, peça a ele Pedir? Essa é uma grande ideia, George Você é um doce Deveriam inventar uma barra de chocolate com seu nome Certo Até parece que alguém compraria um doce com o meu nome nele Com licença, senhor Williams O que quer de mim, garoto do taco? Eu não sou garoto dos tacos Eu sou um jogador Você quer ser promovido, é isso? Quer se transformar em um jogador de uma hora para outra? Eu já sou um jogador, senhor Eu jogo na primeira base Não, 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 não Aquele lá está na primeira base Quem é aquele lá? Não me provoque Senhor Williams, eu só quero saber se eu posso jogar hoje Qual é o placar? Está 324 a 2, senhor Não O placar está muito apertado, não posso arriscar Muito bem, rapazes Vamos lá e mostrem do que são capazes Vamos, vamos Esse esporte será grande, Charlie Sabe quem fará acontecer? Casey Frank Ele fará do beisebol, um passatempo nacional Ele só precisa de um pouco de confiança Slider, temos trabalho a fazer Isso mesmo Então, depois de mais um dia frustrante no estádio Casey foi jantar na casa de Barbara Dent, sua noiva Barbara era a garota da vizinhança Uma alma gentil que trabalhava duro para se sustentar como uma datilógrafa Mas, infelizmente, a máquina de escrever ainda não tinha sido inventada Portanto, Barbara sofreu com um longo período de desemprego Bárbara Papai quer muito conhecê-lo, Casey Quando que aquele perdedor vai chegar aqui? O Casey está aqui, papai Que droga Parece que eu fui atropelado por um caminhão de leite Não ligue para o meu pai, Casey Ele não fica bem até que ele tenha tomado um bom banho Ele teve um dia difícil na fábrica de barro Ah, finalmente limpo Teve um bom dia no trabalho, senhor? O que você sabe de trabalho? Você nunca trabalhou na vida Oi, papai Oi, querida Você está tão limpo Obrigado, querida Eu sou o dono da planta de barro E se quiser eu posso lhe dar um trabalho Ou por acaso você tem medo de se sujar com os homens? Casey, não tem medo de nada, papai O bom de trabalhar com o barro é que você nunca será substituído por uma máquina Eu não quero trabalhar na fábrica, eu sou jogador de beisebol Você é, mas nunca te deixam jogar Mesmo assim, eu amo o conceito Bárbara, o que aconteceu com aquele dentista legal que você namorava, Billy Gumbel? Eu gostava tanto dele Você se lembra, papai? Ele foi para a nevada e foi pego estrangulando uma vaca Ele está na prisão agora Mas ele era um rapaz tão bacana Senhor Dante, venha ao jogo de amanhã com a Bárbara Se eu não jogar bem, eu largo o beisebol e vou trabalhar com barro Mas se eu me sair bem Deverá deixar que eu me case com a sua filha Olha, essa é uma proposta que me interessa É muito interessante Venha, seu cabeça oca, vamos falar com a viúva gorda, Bletcher Bletcher? Essa é a minha cidade, eu chamo as pessoas como eu quiser Caneta Caneta Papel Papel Água Água Palmatória vermelha Palmatória vermelha Senhor, por que precisa de uma palmatória vermelha? Eu não preciso, sua maçaneta de porta Eu só estou exercitando o meu poder aleatoriamente Ah, sim, senhor Senhora Bletcher, que bom vê-la Aham Que belo moletom a senhora está tricotando É, pois isso não é um moletom, é uma meia, seu tonto Hum, você deve estar fazendo isso há muito tempo, né? Ah, há 17 anos Nossa Desde que meu marido morreu, eu não tenho tido muitos hobbies Ah Tudo que se pode fazer na minha idade é fazer meias, conferir a herança e cuidar dos dentes Cuidar dos dentes? Ah, 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 ah Senhor, eu sei que ele pediu ontem para jogar e você recusou, mas hoje é diferente Hoje eu lhe ofereço um pagamento Nossa Casey Casey Frank Como sabe meu nome? Eu tenho te observado, eu sou um grande fã seu Claro De qual esporte? Sentar? Não, deixe-me apresentar Meu nome é Gun Pop Gun Olá, Pop Casey, eu acho que você poderia ser o maior jogador de beisebol de todos os tempos Obrigado, Pop, mas o que eu estou fazendo de errado? Deixa eu te dar umas dicas de como usar o taco Por que eu não tento usar o taco de cabeça para baixo, hã? Você disse pela parte fina? Isso mesmo, pelo punho Isso não vai dar certo Quer ser uma lenda ou não? Agora escute Isto é uma poção mágica, minha receita é especial Eu te darei uma por jogo, basta passá-la no seu taco que cada bola que você acertar será um hum run Conta a outra Pare de pensar negativo, seu bobão, pense positivo Com essa poção no seu taco, vá para a posição Relaxa Você rebate a bola e atravessa o estádio Quer saber de uma coisa? Isso é loucura Mas pode dar certo Oi, Daisy Olá, Bárbara, que bom vê-la Ah, Viúva Bleacher, se importa em assinar o papel? Eu lhe dou os 500 dólares em troca do estádio Daisy, você não pode vender o estádio Isso levará o beisebol de hoje ao seu fim E daí? Você continua pedindo e eu continuo dizendo não Não é não Não, mil vezes não Você não pode jogar Senhor, minha noiva e o pai dela estão nas arquibancadas E eu prometi a eles que se eu não jogasse bem, eu sairia do time para sempre Não sairia do time? Olha, não se olhe os dentes de um cavalo dado Vai jogar no lugar do Blake O quê? Bárbara, o que você vê neste case? Ele é tão fiel, ele é tão confiável É o meu melhor amigo Eu posso te dar um cachorro O Casey não estraga os móveis Vamos, Casey! Mostre a eles! Ele vai rebater com um taco de cabeça para baixo Quem ri por último, ri melhor, Charlie Podemos ir embora agora? Cala a boca, idiota! O jogo não termina até que a viúva gorda seme Aquele homerun era apenas o começo Casey acertou 20 homeruns Os hordes venceram o primeiro jogo deles Os jogadores eram vaiados até então Mas o jogo cresceu Mas graças ao Casey Os fãs de Mudville passaram a vir para o estádio Ah, o público está pulando como cangurus dentro de um grande forno Estou começando a achar que esse estádio vale muito mais do que 500 dólares Tipo, 5 mil dólares Nós tínhamos um acordo? Sim Nós tínhamos um acordo E da próxima vez que me chamar de viúva gorda Não faça no meu bom ouvido Vamos, idiota! Foi um belo jogo, não acha, Daisy? Foi divertido sim, não foi? Mas por que aquele cara usa uma máscara? Aquele é o Catcher Você sabe tudo sobre esse jogo, Pop Daisy, você sabe fazer um velho homem se sentir bem Então não era apenas o começo para Casey e os Mudville Hawks Era o começo de algo muito maior O beisebol moderno como conhecemos hoje Mesmo que Casey não soubesse muito de biologia Ou trigonometria Ele sabia como levantar a plateia Ele estava determinado a converter o beisebol De um primo mais pobre de badminton Crokey E Tetherball Um esporte mais popular Que a América já viu Um esporte mais popular Um esporte mais popular Se você tiver uma palavra Põe-se no chão Porque você será o rei de tudo Eu vou ter um dia e nunca vou ter Eu vou ter um dia e nunca vou ter Eu vou ter um dia Estamos aqui no estádio dos Mudville Hawks Que de repente surgiu para a vida Como vocês sabem brilhando com um novo herói chamado Casey Frank Os Hogs estão prestes a entrar no campo para mais um grande jogo No dia de hoje estamos aqui com o próprio Casey Frank O interessante sobre você Casey é que veio para cá de uma origem humilde O campo parece fazer parte de quem você é Sabe? Agora De repente O esporte o tornou um herói da noite para o dia Você vai perder essa inocência? Bem senhor Taylor Eu nunca vou perder o meu sentimento natural pelo jogo E eu não penso em mudar Eu devo isso ao país Ei Casey Como você se sente ao acertar uma bola de beise? Isso é algo que Joe nunca experimentou na vida Diga-lhe Bem, eu lhe direi Você sente a tacada desde os dedos dos pés até a ponta dos dedos das mãos Por o taco bate na bola não há nada igual Ao mesmo tempo você deve entender que o esporte Seja ele croquet ou tetherball O que for badminton A fama é passageira, é transitória Como já foi dito A fama é transitória como uma andorinha no verão Portanto pode perder tudo Você se preocupa com isso? Ah não senhor Taylor Eu não me preocupo com nada Acho que devemos dar o melhor de nós mesmos no tempo presente Com licença senhor Undercrown Um telegrama É da viúva Ela quer vinte mil dólares Algo mais senhor? Não Saia Ah Casey, não me faça vestir isso George, você não está fazendo isso por mim É para Mudville, para o beisebol Coloque as orelhas agora Certo, e agora o nariz? Eu me sinto um idiota George, você está ótimo Agora vá para as arquibancadas e faça a plateia gritar Vamos Mudville Me dê um O Me dê um N Me dê um K O que diz? Oink I I Me dê um O Me dê um I Me dê um N Me dê um K O que diz? Oink Vamos rogs Oink Telegram Telegram Senhor Me dê isso Espero que sejam boas notícias Ela quer cinquenta mil dólares É, acho que não vai precisar de mim por enquanto Certo, qual é a grande ideia, Casey? Eu estava pensando Algumas pessoas dizem que não gostam de beisebol porque é lento demais Sabe do que precisamos para animar os momentos parados? Eu vou te dar uma dica Todos fazemos isso na igreja Na igreja, bingo! Não Música Essa é a Vilma Harriet, da igreja de Mudville Ela fez a gentileza de trazer o órgão da igreja para o jogo de hoje Vilma, digamos que haja uma grande briga no jogo O que você tocaria para animar a plateia? Nossa, isso é realmente muito lindo Mas você teria algo mais agitado, Vilma? Isso é muito bom É, com licença senhor, um telegrama para você Bom, eu espero que sejam boas notícias Ela quer 100 mil dólares Não se mexa Mas, mas... Strike 2 Foi o Strike Strike, eu disse Strike Calma, Cavaleiros Calma, calma Calma, calma A bola foi fora ou Strike? Isso é porque nunca paramos para usar uma medida Por isso, vamos usar isto aqui Casey, esse prato pertence a minha mulher, eu trouxe de casa Já sei Vamos chamá-lo de prato da mulher do Charlie Certo Bola em jogo Strike Bola ruim Bola ruim Eu destruo o melhor jogador deles Casey Frank Se eu destruir Casey, eu acabo com o beisebol E o estádio é meu Perdoe a intromissão senhor Mas o senhor não está se precipitando Eu tenho que fazer isso Sou um homem muito ocupado Eu acertei 8 bolas e fiz 14 pontos E na defesa, eu não errei nenhuma vez A bola veio tão alta, Bárbara Que eu fiquei debaixo dela E a peguei antes de cara e lancei para o campo Casey Estou preocupada Por quê? Porque você não fala de mais nada a não ser de beisebol Ah Você não pensa mais em mim? É claro que eu penso, Bárbara, é o tempo todo Então... Sim Prove-me Vamos conversar de algo que não seja beisebol, Casey Está bem Certo, posso começar? Sim, você pode Está bem Se lembra de quando nos conhecemos E nos sentamos na varanda de casa Sim Eu sabia que você era um hum run desde o começo Era uma tacada certa sobre a arquibancada E você tentou me beijar Ah, é Eu tinha que dar um jeito de chegar na primeira base Eu tentei várias vezes E eu não deixava nunca Ah, eu tinha medo de levar um strike seu Eu não sabia como jogar com você Isso já ficou pra trás Vamos caminhar Vamos caminhar Com licença, Casey Frank está aqui para vê-lo Ah, já era a hora Bem, mande-o entrar, seu invertebrado O senhor Underground está na ponta da mesa Ah, senhor Frank Que prazer isto é pra mim Sou um grande fã seu Tome um charuto Qualquer fã meu saberia que eu não fumo Bebo, falo palavrões Ou como entre as refeições Mas é claro Não quis ofendê-lo, senhor Frank Venha por aqui Por favor Por favor, sente-se aqui Descanse um pouco Eu tenho uma proposta de negócios para lhe fazer Sabe, senhor Frank Você faz parecer fácil quando chega no prato E bate aqueles home runs Mas temo que isso seja uma má influência Para a juventude de Mudeville Uma má influência? Como? Bem, eu temo que as crianças Vão achar que coisas boas na vida Vêm facilmente, fácil demais Se é que o senhor me entende Isso pode levar a degradação Crime nas ruas Crianças mal vestidas Nossa, o que eu faço pra ajudar? Comece a errar mais O quê? Hum, comece a entregar todos os seus jogos É a única coisa correta que você pode fazer Você deve pensar que eu nasci ontem Não, nem um pouco Você nem está babando Você tem algo debaixo da sua manga E eu não estou falando de suas axilas Bem, eu não caio nessa Parado aí Espere um pouco Muito bem, que tal isto? 100 dólares para cada vez que fizer um strikeout O que acha disso? Você deve estar louco Será um dia triste na América Quando um jogador se deixar corromper por dinheiro Você vai se arrepender Então, Casey Frank não pode ser comprado A quem se importa? Ele também disse que não tem vícios E daí? Mas há uma coisa que ele não pode resistir E o que seria, senhor Undercrown? Sassy! A maior sedutora do continente europeu Eu a encontrei no exército francês O que ela fazia no exército francês? Eu namorava Bom dia, senhor Frank Você está falando comigo, senhorita? Sim, sim Eu sou Nora Brown Como se diz Uma repórter Eu vim para entrevistá-lo Uma repórter? Nossa Mas para quê? Uh Vida de Garotos A revista oficial dos escoteiros da América Os escoteiros? Seria uma honra fazer uma entrevista para os escoteiros O que gostaria de saber, senhorita? Uh O que é isso? Ah, isso é o meu taco? Uh Claro, seu taco Dicas para rebater Senhor Frank Pode me levar até o banco? Com muito prazer, senhorita Oh, nossa Frank Você tem mãos grandes Bem, elas são... Elas são normais? Eu as uso para pegar o taco com firmeza? Oh, mas é claro O Casey nunca fez isso, papai Ele está meia hora atrasado Ele não é exatamente um gênio, Bárbara Talvez ele nem se lembre da nossa casa Ah, é uma mensagem Talvez seja do Casey Eu não sabia que ele escrevia Querida senhorita Dent Se você quiser saber do Casey Você deve vir ao vestiário de Madville de imediato Assinado um amigo preocupado Algo horrível deve ter acontecido com Casey Ok, vamos Poderia ser depois do jantar? Papai Oh, oh, monsieur Frank Oh, eu sou tão desajeitada Coloque ambas as mãos no taco Você pode me ensinar, por favor Claro, segure o taco com firmeza Agora é isso, preste atenção Casey Bárbara Oi Eu posso te explicar tudo Onde está o resto do vestido dela? Esta jovem é uma repórter dos escoteiros Casey, Monchery Por que você não diz para essa garrota Que nós estamos completamente, loucamente apaixonados? Vamos, papai Vamos embora Eu preciso preencher a inscrição para o convento Ainda estão aceitando pessoas para a sessão de outono Bárbara, espere Essa armação, provavelmente, foi o que marcou o início de uma longa depressão para o grande Casey Com o coração quebrado por ter perdido sua preciosa Bárbara Ele se afogou na tristeza e começou a fazer a única coisa que ele disse que nunca faria Comer entre as refeições Vamos lá, salsichas quentes Olha a salsicha, salsichas quentinhas Você quer uma salsicha? Claro, por que não? Aqui vai Ei, está quente, vai queimar as minhas mãos Sabe, pensando bem Muitos dos meus clientes estão reclamando da mesma coisa Eu tive uma ideia Você tem um pedaço de pão? Pão? Sim, claro Coloque ela aqui Coloca ela bem aí? Hum Hum, isso é bom Comida é bom A leal Ela fica com você Não me dê outro Outro saindo Arrependido Como outros que tiveram azar no amor Casey compensava sua perda estufando a barriga com cachorros quentes Em pouquíssimo tempo O grande batedor Casey se tornou em uma silhueta redonda Um barrigudo com a aparência de um leão marinho grávido Logo Ele saia para comer até mesmo no meio do jogo Caramba, eu preciso arranjar outro cinto Esse está me matando Hum, manda uma salsicha, amigo Casey, você não tinha que estar na primeira base? Eu não posso jogar com a barriga vazia Coloque bastante mostarda Claro Ei, você acha que poderia colocar seu carrinho lá dentro? Você está brincando? Você acha que alguém vai querer comer isto no meio de um jogo de beisebol? Tudo que eles não comprarem, eu como É mesmo? Estou indo Estou indo Esse é o fim O Casey está decepcionando Eles são fãs, não apreciadores de baleias Comprem as suas salsichas Aqui está, senhor Pode pegar, você vai adorar Quer ketchup e mostarda? Parece que teremos mais um hum-rum Foi então que caiu sobre aquela multidão uma grande melancolia Estava cada vez mais claro que Casey estava ficando muito gordo Precisamos fazer algo a respeito antes que ele se torne um October Fast ambulante Continue correndo, Casey Você não está me contando nenhuma novidade, Pop Eu sei que Casey se transformou numa vaca Está parecendo um enorme homem-globo Mas o que posso fazer? Ele me machucou Bárbara, deixe-me lhe contar uma história Há muitos anos, quando eu estava no colegial Eu pedi para uma garota chamada Daisy que fosse ao baile comigo Bem, ela aceitou Mas no último instante Ela me trocou pelo capitão do time de badminton Alph Bleacher Quer dizer, a vilva Bleacher Isso mesmo, querida Todos esses anos, eu estive machucado por dentro Carregando meu amor por ela Depois que o Alph morreu Na verdade A Daisy se isolou do mundo E começou a tricotar uma meia gigante Mas algumas semanas atrás, eu descobri algo Que poderia trazê-la de volta Talvez até nos faria ficar juntos de novo Mas Bárbara, se perdermos o Casey agora Acredito que o beisebol irá morrer para sempre E não podemos deixar isso acontecer Daisy te feriu, mas você a perdoou Acho que você me entendeu Vai me ajudar? Sim, sim, eu vou Vou te ajudar, Poppy Vamos para o estádio agora mesmo Antes que o Casey coma o campo todo Assim que eu beber meu chá Poppy! Bastadas e bananos E pão e presunto E sorvete com frambuesas E batatas com salsicha E geleia com queijo E creme E bolo E arroz com feijão E doces com pirulitos Poppy, veja Oh, não É um caso sério de comida Ele teve uma overdose de cachorros quentes Oh, Casey, eu te amo, eu te amo, Casey Pode passar a mostarda, por favor Casey, eu voltei, eu voltei Bárbara, você trouxe pudim Oh, infelizmente não Vamos, vocês podem parar com isso? Um queijo Temos que levar essa montanha Para a sua recuperação Mas eu quero amendoim Vamos, Casey, levante-se Vamos, levante-se Vamos, levante-se Conseguimos Conseguimos Vamos Você deve estar pesando 160 Vamos, Casey Com o amor de Bárbara E a fé de Poppy A disciplina de Casey voltou Ele conseguiu evitar a comida Decidiu se livrar de seus preciosos quilos Com a Bárbara de volta nas arquibancadas A vida era uma grande tacada novamente Homens A viúva deu seu preço final para o estádio Um milhão de dólares Eu pretendo consegui-lo Eu não jogo para perder Senhor, como vai juntar esse dinheiro? Simples, cabeção Eu vou fazer uma grande aposta Com o apostador Mick McGee No jogo do campeonato Eu vou apostar todo o meu império Nos Boston Bean Eaters Mas, mas senhor Os Hogs vão derrotar os Boston Bean Eaters Porque o Casey Eu já pensei no nosso amigo Casey Frank É por isso que eu coloquei um detetive na cola dele Eu descobri algo muito interessante Me parece Que Casey e Frank Se reúnem com o Pop Gun Antes de cada jogo E o Gun lhe dá um tipo de poção Numa pequena garrafa marrom E depois o Casey aplica a poção no seu taco Enquanto ele está no banco Eu acredito Que sem o Pop Gun e a sua poção O grande Casey Fará um strike out O dia do grande campeonato chegou E fãs de várias cidades Vieram até Mudville Apesar de ouvirem dizer Que não havia um restaurante limpo Na cidade Eles não se importaram A única coisa que lhes importava Era Baseball Pop Com licença O segundo Pop Sabe O Sr. Underground tem uma teoria Eu não sei se eu concordo Mas tem a ver com a luta no barro Mas tenho algo muito importante pra te falar Ei Marty Teremos que atrasar o início do jogo Você ficou louco Casey Essa plateia já está agitada Não podemos começar sem o Pop Gun Relaxa Eu sei que Pop Gun é seu amigo Mas ele não tem que estar aqui Ele tem sim O que é? Ele tem algum tipo de poção mágica Que você esfrega no taco Para bater um compreendor? Não, não Nada disso Marty Deixe-me falar com o organista Talvez eu consiga mais tempo Viu ma? Teremos que atrasar o jogo Você sabe que há alguma coisa Que possa acalmar essas pessoas? Mas viu Perderá o jogo O estádio será nosso O baseball será destruído Você nunca conseguirá isso Smiley Também me disseram Que eu nunca me formaria em direito Bem O jogo vai começar E eu não quero perder Nenhum segundo Do último jogo De baseball da história Tenha um bom dia Oh Slider, garoto Como estou feliz de vê-lo Encontre o Casey Diga-lhe que eu estou aqui Sim, sim Eu brinco com você depois Agora vá Vá Escuta, Casey Não podemos mais atrasar o jogo Já tocamos essa canção Umas trinta vezes O povo já começou Até a inventar uma letra pra ela Marty Não podemos começar Seu Slider Slider Onde está o pó? O quê? O pó está amarrado Em uma árvore? E o Boss Undercraw Tentará comprar o estádio? Bom garoto Bom vocabulário Eu volto em seguida, Marty Ele quebrou a garrafa Não se preocupe, Casey Eu tenho outra novinha em casa Nossa, Pop Estou preocupado com este jogo Tantas coisas acontecendo Relaxe, Casey E se perdemos? Não será o fim do mundo As pessoas vão perder empregos As pessoas arranjam o outro O estádio será derrubado O estádio será... Vê se o baú deixará de existir Vê se o baú deixará de existir? É melhor ganharmos É melhor ganharmos, Pop Eu vou bater tão forte Que a bola subirá por cima da cerca Acho que não tenho mais escolha Com ou sem o Casey Temos que começar o jogo Não pode ser Achei que você tivesse acabado com o Pop E ganhar a garrafa Eu também achei Se quem se pegar a poção Os Mudvilles Hogs vão vencer Rápido Ligue para o Mickey Diga que mudei a aposta Vou apostar todo o meu império Nos Mudvilles Hogs Ei pessoal Alguém viu uma garrafa marrom? Uma pequena garrafa marrom Assim com uma rolha em cima Boston está vencendo o Mundo e Vila por 4 a 2 Falta apenas um inim para jogar E então Quando Connie ficou na primeira base E Barros fez o mesmo Um silêncio tomou o estádio todo durante o jogo É, mas é claro Casey irá bater E Flynn veio antes de Casey Assim como Jimmy Blake O primeiro foi moleza E o segundo uma sobremesa Flynn correu para a base Para o encanto de todos E Blake sem respeito Atirou a bola para longe Mas quando a poeira baixou E todos viram o que aconteceu Lá estava Jimmy Salvo na segunda base E o Flynn abraçando a terceira Certo Casey, é a sua vez Ah Alguém viu uma garrafa marrom? Uma pequena garrafa? Ah sim, uma garrafa... Sim, espero que não se importe Mas eu tomei ela Você o que? George! Você sabe o que havia naquela garrafa? Parecia cerveja Mas ela era menos gaçosa Casey, é a sua vez E o Casey O grande Casey Se dirige Ao prato Strike 1 Acabe com ele Daisy, fique calma O estádio é meu Eu posso agir como uma criança Se eu quiser Strike 2 Não é o meu estilo O sorriso se foi do rosto de Casey Seus dentes estão rangendo de ódio Ele bate com violência o seu taco Sobre o prato E agora o pitcher tem a bola E agora ele a joga E agora o ar está quieto Com a força do erro de Casey Sou arruinado Todo o meu império está perdido Em algum lugar nesta terra O sol está brilhando Uma banda toca em algum lugar E corações estão a brilhar E em algum lugar homens riem Em algum lugar crianças gritam Mas não há alegria em Mudville O grande Casey Fez um strike out Vocês não entendem Boss Undercrow Queria deixá-los a todos na rua E também queria destruir o estádio Mas para isso O Casey tinha que fazer o home run Pois ele tinha feito uma grande aposta Mudville perdeu Mas o beisebol venceu Graças ao Casey 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 Quem é o idiota? Quem é o cabeça de tangerina? Quem é que está quebrado? De quem é a culpa? De quem é a culpa? Seu inseto Seu cabeçudo Seu cabeça oca Seu idiota Fala pra mim de quem é a culpa agora Fala de quem é a culpa Hein, senhor Boss? Viu só Casey Não havia nada de mágico naquela garrafinha Mas te deu confiança E confiança é a única coisa Que você precisa Para bater a bola para fora do estádio Sem ela Strike out Quer dizer que este tempo todo Ele botava cerveja no tal? Bem, não era qualquer cerveja É um novo tipo de cerveja que eu faço Tem bem menos calorias Que uma cerveja normal Você acha que as pessoas Vão querer comprar algo assim? Então Graças ao beisebol moderno De Casey e Frank Que todas suas tradições vivem até hoje Bem, a chuva parou lá fora Vamos jogar bola Hã? Quem vai bater? Ah Nossa Por que será que eles nunca tem que cortar a grama? Música If you got a word, put it on the shelf, cause you'll be the king of everything, cause one is never too old to swim. That's what I'm talking about. 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 That's what I'm talking about.